Bom dia, boa tarde ou boa noite. Vocês estão no canal Rose Queiroz e Suas Plantas. Sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Bom dia, boa tarde ou boa noite. Tudo bem com vocês? Espero que tudo esteja bem com todos vocês, meninas e meninas do meu e do nosso canal Rose Queiroz e Suas Plantas. Gente, hoje eu vou falar dessa belezura aqui. Olha, ela não era assim. Ela está cristando a cabeça. Gente, por que eu resolvi vir falar dessa menina? Essa menina aqui, a Echeveria Agavoy de Gilva. Eu até comprei uma outra Gilva, porque eu achei ela era bebê a outra que eu comprei e era tão diferente. E como essa daqui está cristando, eu achei parecida com a Gilva, mas ela era bebê. Hoje ela já está grande e aí, vocês não reparem o barulho de som, viu gente? Hoje é complicado. Hoje eu estou filmando aqui no sábado e o vizinho ali que não colocava som alto, agora aprendeu a colocar som alto quase todo final de semana e eu estou querendo gravar antes que escureça e o som não para. Então, eu vim gravar assim mesmo. Vocês não reparem, eu peço desculpa a vocês. Então, essa menina, pensa numa menina boa para você que está começando, gente. Ela é de muito fácil cultivo. Ela é a Echeveria, vou falar novamente, Agavoy de Gilva. Gente, ela não é de amarelar as folhas. Eu até já arranquei ela aqui para ficar mais fácil, como eu estou com uma mão só. Ela está nessa xícara. Deixa eu filmar a xícara para mostrar para vocês. Olha, essa xícara de plástico que eu comprei, né? Para poder, eu achei essa xícara tão linda e resolvi comprar para pôr minha linda Gilva. Pensa numa menina que não amarela as folhas. Nunca pegou um ácaro. Nunca pegou nada, 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 nada. Nem purgão. E ela é assim, ó. Para falar para vocês, porque ela está pegando chuva ali no cantinho, ela amarelou uma folha aqui no meio, ó, que eu tirei. Na verdade, foi duas. Eu tirei desse meio aqui. Mas, eu tirei algumas aqui embaixo, mas ela não é de amarelar a folha. Aí, eu notei que estava muito úmido, que ela estava pegando muita chuva. Está vendo que essas manchas verdes nela, é bolor, embolorou. Porque foi, está chovendo aqui, deu de quinta-feira, gente. Choveu quinta, sexta, sábado. Hoje choveu o dia inteiro. Está espirrando água para todo lado. Olha para vocês verem. Eu não molhei planta hoje. Espirra água. Eu molhei assim, deu uma borrifadinha. Então, vim falar para vocês. Eu vou mostrar outra gilva ali também, que não dá trabalho nenhum. Tem um grilo aqui no meio dela. Está morando aqui. Olha só, que linda. Aí, eu vim replantar ela. Eu vou colocar ela num vaso... Eu não sei se eu vou trocar. Eu acho que eu vou trocar só esse substrato, viu, gente? Porque esse substrato já está muito ruim. Eu vou replantar ela e vou mostrar para vocês como ela ficou. Gente, mas... Olha se não é de dar orgulho. Olha só. Que linda essa gilva. Eu, quando eu comprei, eu pensei que fosse... A aquamarine, a gavó de aquamarine. Depois eu descobri que ela era a gilva. Eu vou mostrar a outra ali antes de pausar para me replantar ela. Trocar esse substrato. Eu vou mostrar para vocês a outra que eu comprei ali. Comprei enganada porque a outra era bebê, mas ela já cresceu muito. E ela é muito fácil de cultivo, tá? E muito linda. Olha só. Essa aqui é a outra gilva que eu comprei ela bem pititiquinha. Ela era um bebezinho, gente. Ela era... Não tenho nenhuma planta aqui do tamanho dela que eu posso mostrar para vocês. Para vocês terem uma base de como... Ela era mais ou menos como essa fantômia aqui assim, ó. Só com um pouquinho mais pétalas, né? Então ela está aqui junto com a Valentina. Essa aqui é a Valentina. Essa aqui é a gilva. Apresento para vocês. Prazer. Então, gente. Ela é muito, muito fácil de cultivo e muito linda. Então eu vou replantar aquela lá. E volto mostrando para vocês como que ficou ela. Vou ver se eu deixo ela na mesma xícara ou se eu coloco ela na bacia, tá? Eu já volto, tá? Gente. Eu resolvi vir mostrar para vocês como eu vou fazer, né? Eu tirei todo o substrato da xícara. Eu vou deixar ela aqui mesmo, nessa xícara. Como eu disse para vocês já algumas vezes, eu não jogo substrato fora. Eu dei uma consertada naquele substrato. Misturei mais substrato comprado. pó de coco, vermiculita e casca de ovo e um pouco de areia do quintal. Eu não uso areia lavada. Já falei para vocês, eu não uso areia lavada que eles tiram de rio. Então, a minha linduxa... Tá aqui, ó. Minha bebezona. As raízes dela, como estava muito úmido lá, pegando chuva. Eu tirei aquelas raízes que estavam mais secas. Larguei só essas raízes maiores aqui, ó. Tá bem aqui, ó. Tá bem enraizando, saindo raízes novas. Ela perdeu um pouco devido à umidade. Mas tanto que ela é boa, gente, que ela nem sentiu. Deixa eu tirar... Consegui matar o grilo, sei lá o que que estava aqui no meio dela. Fizeram caso aqui, tinha até teia de aranha, gente. Olha que coisa mais linda. Então, eu vou replantar ela na mesma chicrona que ela estava. Vou tirar um pedaço da raiz aqui. Eu tiro esses excessos de raiz quando eu vou replantar. Eu tiro esses excessos de raiz pra poder elas saírem raízes novas. Eu nem corto, não. Eu dou uma puxadinha, vou fazendo a limpeza assim, ó. Tiro um pouco das raízes pra dar força pras novas virem. Então, vou colocar ela aqui. Como as folhas dela tá muito assim... Não sei nem como que eu vou fazer aqui, hein, gente. Nossa, mas olha, as folhas dela é assim pra baixo, muito viçosa, bem gorda. Eu não sei nem se vai ficar bom. Mas eu tô levantando assim, ó. Não sei se vocês estão vendo bem. Levantando as folhas e colocando... Olha. Chega... Chega... Faz um barulho. Que as folhas... Tanto que as folhas dela... Tá viçosa, gente. Essa família da... Da... Da Agavóides. Elas são muito boas. Eu tenho... Eu comprei uma Agavóides Gilva... Gilva Red. Ela é linda. Ela é bem vermelha. E também... Ela... Tô achando ela difícil, não. Ela começou a amarelar umas folhas, sabe? Porque... Vocês sabem o caso da adaptação, né? Mas... Ela... Eu acho que ela vai ficar bonita também. Depois eu faço um outro vídeo... Falando pra vocês... Da Gilva Red. Que ela é bem vermelha. O nome já diz. Ela é red. Ela é... Vermelha. Então... Olha. Tá replantada a minha... Echeveria Agavóides Gilva. Gente. É linda ou não é? Deixa aí... No comentário de vocês... O que é que vocês acharam... Da minha Echeveria Gilva. E se vocês quiserem... Que eu falo da Gilva Red... Vocês deixam no comentário de vocês... Que eu voltarei falando... Da Gilva Red. Deixe o like. Olha a mãozinha. Compartilhe. Se inscreva. Comente. Vou ter o prazer em responder. Se vocês querem que eu fale da Gilva Red... Deixe aí o comentário. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau gente. Fiquem com Deus. Tchau. Tchau. Legenda Adriana Zanotto